Vamos para mais uma live e hoje a gente vai entrevistar a doutora Michele, que é uma fisioterapeuta high ticket e que já dobrou o faturamento do consultório dela e ela vai contar um pouco como foi dobrar o faturamento dela só com consultas e sendo fisioterapeuta. Deixa eu achá-la aqui. Tudo bem? Muito obrigada por estar aqui e falar com essa turma. Bacana, espero poder ajudar aí algumas pessoas. Muito obrigada, eu separei algumas perguntas para te fazer, mas é mais um bate-papo mesmo, fica à vontade de me interromper, falar qualquer coisa que você acha importante para quem está assistindo e acha que, ai, não sei se isso funciona para mim, não sei se eu consigo sair das rodas dos rádios, isso que é o mais importante. Olha, eu te conheci no Instagram, passou por mim um desses seus posts que você explica sobre o que é o consultório high ticket, atrair pacientes high ticket e aquilo me gerou um incômodo, que é muito interessante, de primeiro acho que quase todo mundo passa por isso, um certo incômodo, mas uma curiosidade ao mesmo tempo, né? Tipo assim, será que tem a vez que ela está falando? Mas o que mais me cativou foi o fato de você falar sobre a questão de não precisar fazer posts e tal, não precisar entrar nessa loucura de rede social e eu vinha dessa escola, né? Entre aspas, dessa coisa que a gente acaba tendo que se expor, enfim. E aí foi assim, Nanda, e me chamou atenção quando eu entrei e comecei a assistir as aulas, você estava no período de aquecimento, né? Para o curso, isso foi final do ano passado, eu comecei a perceber que, poxa, o que ela está falando tem muito a ver com muita coisa que eu consigo já entender, mas talvez eu não tenha exatamente a técnica, eu não saiba exatamente como fazer na prática, e foi assim, aí, poxa, uma coisa que você foi falando em cima da outra foi caindo um monte de ficha, né? A organização do conhecimento, né? Que você deixa para a gente, muito boa, e foi assim que eu te conheci. Quando você falou agora que gerou uma certa... As pessoas falam assustado ou implicância, o termo raizinho... Nossa, aquela coisa assim meio... Nossa, que coisa meio impedante, né? Que coisa meio impedante, nossa, eu não venho assim de uma... De um pedigree assim, negócio high ticket, mas eu sei o que é coisa boa, eu sei valorizar o que é coisa boa, e aí comecei a me identificar com algumas características, por exemplo, de... Eu valorizo umas coisas e gasto dinheiro com algumas coisas, outras não. E aí eu pensei, poxa, todo mundo deve ser assim, né? Por que que, no nosso caso, de profissionais, seria diferente? E é uma coisa muito séria, né? A questão da saúde, enfim. Mas o primeiro momento foi esse, Nana, foi assim, nossa, gente, essa moça, uma carioca, assim, uma patricinha carioca, ainda... Mas é muito interessante porque, assim, ao mesmo tempo é instigante tudo isso que você fala, e para a gente que consegue abrir um pouco para ouvir, vai entender que não tem nada a ver a questão do high ticket com ostentação, né? Com algo que, muitas vezes, a gente pensa assim, realmente a gente chega muito em muitos consultórios e vê uma coisa muito distoante, né? Ou, como você mesmo coloca, às vezes parece mais uma loja, um salão de beleza, e não é bem isso, né? Eu sempre fui muito, assim, afeita à simplicidade, porém, à profundidade, a dar atenção para a pessoa, para o paciente, né? Me movia tudo que eu podia para poder ajudar a pessoa. Então, juntar uma coisa com outra fez muito sentido, né? Então, foi mais ou menos esse o começo. Maravilhoso! E você olhou, assim, e pensou, ai, será que esse método, o que ela está falando aqui, vai ser aplicável para mim, que sou fisioterapeuta? Como é que você estava no início, em relação ao método consultório high ticket? Antes de você começar a aplicar o método, conta um pouco como é que estava o seu consultório, Eu estava muito cansada, atendendo bastante, mas eu trabalho com uma técnica que ela é muito boa. Assim, a técnica em si, ela ajuda muito. Só que... Conta um pouco aqui, que deve ter outras pessoas. Eu trabalho com dor, eu sou especializada no passado tempo em coluna, em problemas de coluna, e problemas sérios de coluna. Hoje em dia, eu tenho tido muitos pacientes de hirnia de disco, e eu sou especializada no Mackenzie, né? No método Mackenzie. E o que acontece? Esse método, ele é muito resolutivo, O que é muito interessante, porém, por outro lado, você tem um giro muito grande de pessoas no consultório. Então, tem momentos que a agenda está cheia de gente, inchada, que você não aguenta, e tem momentos que, sabe, que você está meio zerado. Então, a gente ficava naquela coisa assim, tem que ir para a rede social, tem que divulgar o trabalho, tem que fazer as coisas, e por aí vai. É óbvio que atualmente, né, eu não estou no início de carreira, eu não estou, eu tenho já 17 para 18 anos de formada, então eu já tenho um pedaço de caminho andado, e eu também já não atendo convênio há algum tempo. Então, eu fiquei pensando, eu acho que vai ser mais difícil para mim, para eu dobrar meu faturamento, porque eu já atendo consultas particulares, que era uma coisa que eu via você comentando, e eu também já tenho, enfim, eu já tinha várias coisas, porém, eu sentia que eu estava num teto, sabe? Eu estava num teto de remuneração, de modo que eu precisava de alguma coisa, entendeu? Então, foi mais ou menos esse momento que eu estava, sentindo meio que, sabe, quando você chega num teto, e você não sabe mais como progredir, como avançar, né? Devido às características do meu trabalho, a gente dá alta muito rápido para os pacientes. Sim. Ótimo. Que bom que você quis mais, né? Tem tanta gente que se acomoda. Então, só de você parar e falar isso, eu já mostro com... Pois é, não, e realmente, o curso, ele traz informações que faz a gente destravar algumas coisas, né? Então, a gente começa a perceber onde a gente está errando. A gente começa a perceber onde a gente não está, às vezes, até não ajudando o paciente a percorrer o ciclo completo do tratamento, sabe? Por quê? Às vezes, a gente deixa meio solto, ou a gente deixa o paciente fazer que nem aquela criança birrenta, né? Às vezes, a gente, quando a gente tem um problema, a gente não tem maturidade para saber o que a gente precisa. A gente precisa do profissional nos orientando. E querendo ou não ouvir isso de você, que não é uma profissional da saúde, tipo assim, a gente precisa que vocês nos orientem, você fala muito sobre isso. Eu falei, gente, é óbvio isso. É óbvio. Porque quem, se não a gente, não parar para orientar esse paciente, né? Exato, exato. Então, eu fiz algumas notificações bem interessantes que estão trazendo mais retorno para mim e mais resultado também para os pacientes, entendeu? Dá alguns exemplos do que você achou que foi mais marcante que você implementou, assim, a primeira coisa, que foi mais, gerou mais resultado, foi mais fácil. Sem dúvida. Sem dúvida. Foi, assim, realmente um marco, porque ele me obrigou a estruturar o meu conhecimento e colocar esse conhecimento de uma forma digerível para o paciente. Eu precisei mexer com isso e isso demanda tempo, né? Então, foi muito interessante porque aí eu parei, eu paro para cada um desses pacientes, eu faço um estudo de tudo que ele me traz, das imagens da coluna dele, do histórico que ele vai fazendo, porque tem alguns que eu acompanho já há algum tempo. Aí eu demanda o tempo, eu dedico o tempo e eu mostro para ele, assim, onde a gente pode chegar se a gente percorrer nessa direção. Isso dá muito mais clareza para o paciente, ele tem uma previsibilidade e a gente consegue mensurar aonde a gente pode estar falhando e aonde ele também pode estar falhando, sabe? Durante esse processo, essa vida útil, né? Esse tempo que ele passa comigo. E a transformação acaba sendo muito grande, né? Para a pessoa e também a gente acaba sendo melhor remunerado. Como é que é isso? Quando você passa o valor, o que acontece? Como que você atribui mais o fato de você ter... E, aliás, quando você dobrou sua faturada? Foi um mês, dois meses, três meses? Na verdade, assim, Eu quero te dizer que eu fiz as contas erradas. Eu não dobrei meu faturamento. Eu tripliquei. Ah! É! Adoro! Mentira! Parabéns! Pois é! Olha, que informação errada boa! É, foi bem interessante. Cara, parabéns! Você está passando o valor do... Porque as pessoas que estão aqui, a maioria não sabe o que é um health plan. Só que já teve um pouquinho que eu falei que eu tenho método, que é registrado, que eu criei, é um jeito de apresentar, de tudo, que é petenteado. Então, só hoje os alunos sabem usar. O que que fez mais diferença? Explica. Foi você passar o valor? Essa explicação? Você está desenhando de cabeça para baixo também? Eu tenho sempre um monte de desenhos, né? Deixa eu ver se eu tenho algum aqui para te mostrar. Mas o povo adora, assim, os desenhos que eu faço sobre os exercícios, né? Então, é uma organização didática que a gente faz, mas isso não é o health plan. Isso é o pós, né? O durante. Mas na hora de fazer esse plano, eu organizei ele de uma maneira que eu divido em fases de tratamento e eu coloco marcos importantes da evolução desse paciente dentro da lógica que a gente precisa do mais simples ao mais complexo. Então, por exemplo, se é um paciente que é um atleta, ele tem um nível de complexidade e vai exigir mais detalhes, mais investimento, mais tempo, mais sofisticação de movimento com ele. Uma pessoa que, por exemplo, só precisa conseguir sentar e levantar sem dor, entendeu? Já é uma coisa mais simples, né? Já é algo muito mais funcional, mais básico. Então, a gente vai fazendo uma hierarquia disso, né? Dentro dessas complexidades. E assim, na hora de apresentar, no primeiro mês, eu fiquei muito surpresa porque era muito fácil, entende? Era muito fácil. Era isso que eu ia te perguntar. Era muito fácil. Desde que a gente tem essa noção e esse expertise. Então, por exemplo, uma coisa que você sugere também, que você fala desde o desse pré-curso, né? Dessa preparação, aquecimento, é assim, é importante você pensar sobre uma especialidade, né? Então, isso eu já tinha. É... Isso eu já... É... Então, talvez... Se a pessoa... Mas sabe o que eu vejo, hoje eu vejo assim, ó... Hoje eu vejo assim, ó... Onde tem um problema na vida profissional da pessoa, tem margem pra você desenvolver, pra você resolver. Seja de especialização, de natureza, de posicionamento, de especialista, que isso a gente precisa, porque a gente não dá conta de saber tudo da nossa área. Não dá conta. Então, assim, é um ponto muito importante. Eu acho que muitas vezes, as pessoas são um parente, que não é necessariamente sobre o método, mas que é sobre o método. É? Não. É sobre o método, por quê? Porque esse ponto é importantíssimo da especialização, porque eu noto o seguinte, às vezes, quando o profissional, eu tenho muitos amigos, muitos amigos pessoais, que eu noto que não vão pra frente profissionalmente, por quê? Porque a pessoa, às vezes, começa a ter uma dificuldade na área que ela atua, o que ela faz? Ela muda de especialidade. E a fisioterapia é uma área que ela é muito abrangente. Hoje em dia, um profissional se forma, ele não faz menos do que cinco técnicas pra botar dentro da caixa de ferramentas dele. Mas se ele não sabe estruturar isso dentro de um raciocínio, e isso é só o especialista, quando você decide, assim, quem você quer ajudar, é só quando você faz isso que você consegue separar, entender? Isso é pra esse paciente, isso não é pra esse paciente. Então, isso é bem importante. É muito importante. Cara, exatamente. Isso é muito importante. Você que já tem, né, um tempo de formada e tal, você já não atendia convênios, maravilhoso. O que você pode falar aqui pros novatos? E o que você acha que mais afetou agora, ou também no seu início, pode ser, a atração de pacientes e de pacientes particulares, pacientes high ticket, que te valorizam? Porque essa é a maior dificuldade. A pessoa que ainda chega, fala, ai, mas não estou entendendo, como que eu vou ter o paciente se eu não tenho redes sociais? Como que eu não vou atrair esse paciente se eu não estou fazendo tráfego? Eu falo, pelo amor de Deus, estar com um aluno que perdeu 50 mil reais fazendo anúncio, eu ensinava pra vocês fazer anúncio. Se fosse bom, pra área de vocês, eu fico meio desesperada, assim, quando eu vejo isso. Então, é muito legal, porque eu sou de uma época que não tinha rede social. Eu sempre entendi a rede social de uma maneira, assim, como uma prestação de serviço. Entendeu? Então, eu considero uma outra área, é um outro trabalho. Tem gente que tem isso e é natural da pessoa explicar. Eu sou de filha de professora, então, o que acontece? Eu tenho no meu DNA essa coisa de explicar. Então, com isso, eu uso isso, essa minha habilidade pra fazer essas explicações. O que acontece? Eu entendo que é uma prestação de serviço, é um esclarecimento público e eu faço isso desde quando era no jornal. Eu tinha uma coluna no jornal local, onde eu escrevia uma coluna toda semana sobre um problema, mas era sobre um problema sobre o paciente. Entende? Então, é totalmente desconfigurado, do que virou as coisas do ponto de vista da internet pra área da saúde. Então, não é que eu seja contra, mas, pra ser bem sincera, eu não acho que é isso que traz, de fato, o paciente pra gente. Eu queria te perguntar isso, porque, gente, ela tem, já tinha um canal do YouTube. Se eu for indicar qualquer coisa na internet, é muito difícil. Eu não indico porque, assim, você sabe, você tem. eu também tenho. Dá um mega trabalho, enfim. Mas, é o melhor lugar, né, com informação densa, enfim. Se fosse alguma coisa na internet que poderia trazer algum paciente, você, né, trabalharia aí o YouTube. Você que já tinha um canal do YouTube, você já tava seguindo o caminho mais difícil de todos, porque o YouTube é tipo Black Belt, a montanha do esqui, Double Black, né, é o mais difícil. Você não olhou e falou, mas, cara, eu tenho um canal do YouTube, eu faço isso aqui. O que ela tá falando não faz sentido? O que você falou isso agora? Isso não atrai. Durante a pandemia, assim que teve aquele negócio fecha tudo e que todo mundo por alguns instantes pensou, o que eu vou fazer da minha vida, né, até que tudo se estabeleceu, vamos começar, o Crefito e o CFM liberou teleconsultas, enfim, a gente precisou se adaptar e eu tava pronta. Então, nesse momento, acabou sendo, sim, uma forma de visualização das pessoas. Só que, Nanda, isso não adianta de nada se a gente não está preparado pra receber essas pessoas, pra estruturar um tratamento via teleconsulta, pra fisioterapia. Então, eu acabei fazendo, hoje em dia, tudo que você ensinou no seu método, eu aplico tanto para os pacientes de consultas presenciais quanto de teleconsulta. Então, eu considero que eu tenho um consultório online aberto e o YouTube, as redes sociais ajudam, mas o que entrou de gente antes e que eu não consegui fazer o que eu podia, entende? Tipo assim, eu poderia já ter faturado, dobrado, triplicado, sei lá, quantas vezes o meu faturamento muito antes se eu não tivesse, se eu tivesse o conhecimento que hoje eu tenho, né, do que você ensinou. Eu nunca fiz anúncio para... Você fazia anúncio também ou era só o YouTube? Nunca fiz. Ah, Era isso que eu queria saber. Porque eu tenho dois tipos de alunos, tem gente que chegou e já tinha, mas é muito pouco quem já tinha uma presença online que nem você já tinha, assim, um conhecimento, assim, né? Era conhecido, eu quero dizer, um like, um canal no YouTube, então eu acho que você realmente é a única de quase 900 alunos. Se eu não me engano, tá? Eu não estou me lembrando agora de ninguém que tenha me falado que tem um canal no YouTube. Então, assim, se fosse para eu indicar, lógico, a única razão que eu não indico é porque dá muito, muito, muito trabalho. E a minha promessa é dobrar o faturamento trabalhando menos. mas eu tenho essa linha de alguns profissionais que ainda fazem Instagram mas porque gostam e tudo mais, mas que falam, hoje se eu não fizesse não faria diferença porque só compul que eu tenho de paciente. O Instagram era focado para isso, para as consultas, né? Era feito com essa intenção. E quando eu parei o ano passado e eu conheci você, não, aí calma, aí o ano passado quando eu conheci você, eu fui de curiosidade fui saber quantos pacientes eu atendi vindo do Instagram e eu tinha tido dois pacientes assim e eu estava com uma agência maravilhosa, agência super querida, mas eu já estava com a agência há seis meses e eu tinha tido um paciente que veio do Instagram. Eu tinha sim alguns pacientes que vieram do YouTube, vieram ver a teleconsulta, que foi uma coisa muito orgânica, mas devido ao valor que eu investi no Instagram era esperado, né? Eu estava com uma exposição bem grande, eu estava crescendo, né? No Instagram e nada, o negócio não estava me trazendo aquele resultado e aí o que eu fiz? Eu parei com tudo, tanto que assim, eu estou com... O YouTube também está parado, na verdade. Mas o YouTube também? Na verdade, porque eu normalmente dei uma parada para priorizar. Eu queria entender. Sabe, o consultório para priorizar o método, porque eu quis realmente entender o que é que eu estava errando dentro dos meus processos internos de organização, do consultório, de dar mais atenção a esses pacientes. Então, tipo assim, eu quero que cada paciente que chegue, que tenha uma experiência realmente de mudança de rota na vida, né? Coluna é tudo na nossa vida. Se a gente tem um problema, você não faz mais nada direito. Então, eu economizei, além de... Além de... a mais eu ainda economizei com os gastos de uma agência de publicidade. E sem precisar aparecer. Se você ver, eu estou sem fazer vídeo no YouTube desde o ano passado e sem fazer nada no Instagram nesse ano. Eu vou voltar, mas é com outra perspectiva, sabe? Porque agora eu tenho tempo e é uma coisa que eu gosto de fazer, porque eu acho que realmente ajuda as pessoas. Então, é algo que eu faço sabe aquele sacerdócio que a gente muitas vezes é a parte que eu dou o que eu sei. É a doação. Essa parte da doação. Ai, que legal. E qual cidade você mora? Eu sei, não vou, né? Estou perguntando porque é muita distância. É menos de 300 mil. Do Paraná. Quantos habitantes mais ou menos têm? 280, mais ou menos. E você achou que fez diferença assim isso, principalmente desse online ou dessa captação de paciente ou o método por ser uma cidade menor? Você não está em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Salvador, por exemplo. Você vê diferença nisso? Ou você acha que o método também funciona para quem está ensinando Menores? Mesmo assim, mesmo antes de conhecer o método, o que deu mais certo foi o que aconteceu naturalmente que foram as Jacks que apareceram, que foram... Eles vão saber. Ah, eles não sabem ainda o que aconteceu. E aí o que acontece? Foram esses pacientes que lá atrás me conheceram e que até hoje recomendam o meu trabalho em função do resultado que eles tiveram, né? Então, e que são esse perfil de paciente high ticket, mas não necessariamente pessoas muito afortunadas, não é necessariamente isso, né? São pessoas que têm ali um sentimento de gratidão por nós e que sempre que precisarem vão procurar, assim. É nítido essas pessoas, né? Como elas... Como é importante a gente ter paciência, sabe, Nana? Acho que assim, uma coisa que eu falaria para as pessoas que estão mais novas, que estão... Início de carreira, é muito mais rápido você ir no caminho certo e mesmo que pareça demorado. Então, você tem que ter paciência e você tem que cultivar boas relações e prestar bons serviços. Sabe? Old school mesmo, assim. Aquela coisa da paciência, de ouvir a pessoa, de ter atenção ao outro, isso aí não tem nada que substitua. Nada que substitua. E se tiver paciência e seguir as suas técnicas, a pessoa vai longe, entende? Vai longe. Quero fazer uma analogia disso que você falou que me veio à cabeça agora, que é o problema que acontece quando a pessoa está meu Deus, mas como que eu atraio primeiro os pacientes? Mas traça, mas todo mundo fala que está muito resistindo, sabe? A tudo que eu falo. Isso é muito comum. Eu super já espero porque realmente eu falo tudo ao contrário do que está todo mundo falando. E o que eu ensino é old school. Mas é que nem um bolo. Imagina você vai fazer um bolo aí delicioso de cenoura ou de laranja e aí você, ah não, mas eu acho que vai ficar bom, vou inserir isso aqui. Aí você perdeu todo o tempo fazendo o bolo, você inseriu um bando de ingredientes e no final o bolo fica horrível. Então é que nem o método do consultório high ticket. Não que não existam outras receitas de bolo, de laranja, de cenoura que funcionam, são outros caminhos, podem demorar mais, os ingredientes podem ser mais caros, é diferente. Mas aqui se você usar os ingredientes certos, você também não vai... Exato, não, e é interessante porque assim, o resultado do bolo é um paciente, estuda esse caso, dedica como se fosse a pessoa mais importante que veio te procurar. Melhora você pessoalmente, cuida de você, fique bem, fique, sabe, com uma energia boa, se é que a gente pode dizer, sabe, porque a pessoa vem com as carências, com as demandas, com as dores, com as necessidades dela e se você faz esse bom atendimento, você precisa às vezes de um atendimento, de dois atendimentos, e isso vai virando um montinho e montão, um pouquinho vai virando dois, vai virando três, vai virando quatro. Gente, tenham paciência, mas façam a coisa certa, façam o caminho certo, não compensa ficar caçando, procurando atalho, sabe, tentando fazer uma coisa que não é você. Então, eu vejo muita gente, às vezes, e isso é muito, hoje em dia, tem um input muito grande, né, para a gente fazer, para a gente, meu, por exemplo, meu temperamento, eu sou muito mais tranquila, sossegada, eu tive que fazer um esforço para me expor na internet. E aí, eu achei um jeito, né, que meio criar uma figura meio professoral, assim, eu também achei o meu jeito. E aí, você tem que encontrar o seu jeito, mas às vezes nem precisa, nem precisa, você sem, sem se expor, você já consegue. Às vezes, você é bom de escrever, escreve, entende? Se é que você quer, de repente, mostrar o seu trabalho para as pessoas. a gente tem um aluno que faz isso, doutor Bruna, ele escreve muito texto, no Instagram é um negócio. E é muito interessante, porque aí, se você vai, se você vai fazendo, assim, com leveza, mas fazendo, assim, com assertividade, o caminho que você escolher, usando as técnicas certas, tendo paciência, é uma questão de tempo para ter resultado. e a parte técnica, né? Usa o tempo para estudar, usa o tempo para se qualificar, para se organizar, para organizar os seus processos, como vai ser? Prepara, tem uma frase muito legal, que é assim, tem um filme que chama, lembra aquele filme O Campo dos Sonhos? Com o Kevin Costner, muito, muito antigo, muito antigo. Talvez eu vou saber o nome inglês. Ele construiu um canto de golfe. E aí, e é muito interessante, porque lá no meio desse filme, tem uma frase assim, se você construir, eles virão. E aí, o que acontece? A base é o quê? A gente construir a base para você crescer, mas ninguém tem paciência, muitas vezes, de fazer a base. Hoje, eu, com 44 anos, posso falar isso, porque eu também já tive 20 e poucos, eu tinha uma carinha de bebê e eu tinha que botar um escolar de pérola para parecer um pouquinho mais velha, para as pessoas me respeitarem. E, só que assim, você, se você tiver essa paciência, focar no seu conteúdo técnico e fazer as técnicas, que são as técnicas que realmente a Nanda fez uma coisa muito primorosa, né, no curso. e essas técnicas, elas são as bases. Você construir, as pessoas vão ver. Obrigada. É, eu não acredito, e eu falo muito isso no método, em bala de prata, em rec, e amanhã, é muito fácil vender isso, né, muita gente na internet está aí. Amanhã, você acorda e faz isso, e você vai ter 100 pacientes querendo ir no seu consultório. eu poderia até fazer algumas coisas que eu não acho éticas, que eu vejo rolando na internet, que traz, mas não traz resultado no final, traz só atenção. Então, por isso que eu tiro muito do método. E a atenção gasta, entendeu? Você se dispor, você se expor, é desgastante, tem um custo, tem um preço. E aí, a pessoa tem que ver se ela está disposta, né, a pagar esse preço, se é tudo bem, se ela sente identificada com isso ou não, porque às vezes também, o que acontece, a exposição, ela te leva para um outro lado, ela te faz ficar disperso, aí você tem que ficar lidando com as pessoas que são os curiosos, né, você fica lidando ali com... E assim, cada pessoa tem que saber de si, né, o que é prioridade, mas eu vejo que realmente, se você tem um foco de ser um profissional, qualificado, fazer um bom serviço, né, para os seus pacientes e fazer com que seus pacientes tenham resultado e ao mesmo tempo ser remunerado por isso, é importante que você saiba que tem métodos que funcionam mais que outros, né, se você ficar pulando, pululando, né, de galho em galho, as coisas acabam que não dão resultado, não amadurecem, né. Exatamente. Você lembra, só de curiosidade agora, principalmente para quem está começando, que tem algumas pessoas que estão começando, então em outra, né, estava em outro momento, agora tem muito mais profissional de saúde, faculdade. Você lembra quem foi o seu primeiro paciente? Como é que foi para você conseguir esse paciente? quando eu cheguei? Como é que foi esse início nessa carreira? Eu fiz de um tudo, Nanda, fiz de um tudo. Eu vivia a história de alguns colegas do curso que eu ouço, né, lá nas nossas aulas de tira dúvida, eu fico me vendo neles, porque eu me atirei por tudo que era lado. Eu trabalhava na prefeitura, eu tinha esse serviço, né, que era na prefeitura, eu trabalhava no hospital, eu dava aula na faculdade e eu tinha meu consultório, era um desespero e tinha, às vezes, alguns pacientes a domicílio também. Então, cara, foi... Essa é uma pessoa dispersa. Eu fazia de um tudo e outra coisa, eu amava aquilo, entendeu? Eu gostava do que eu estava fazendo, porém, chegou num ponto que eu me sentia enxugando gelo. Me sentia assim, cara, eu estou exausta, estou muito cansada, estou enxugando gelo aqui. Eu não conseguia ver o resultado, né, das coisas dos pacientes, pelo menos, e começou a aparecer muito paciente de coluna para mim. Você está perguntando do primeiro paciente? Então, eu me lembro de alguns primeiros pacientes, porque foram tantos locais, locais, né, que eu atendia, que eu me lembro, assim, de uma senhora que eu atendia, eu ia na casa dela, e era uma senhora que, nossa, era super dedicada, era uma senhora mais idosa, super dedicada ao tratamento, e a gente dava muito inputs para ela. Então, ela foi a primeira, e depois ela trouxe outros, né, a filha dela era médica, e um trouxe outro, é aquele paciente que você fala que tem alguém que ajuda, que proveu o tratamento para a pessoa, né? Tinha alguém, né? Ah, ela era uma paciente que era difícil. Mas naquela época, eu ainda não sabia nada sobre isso, né? Eu estava realmente naquela loucura, me sentindo enxugando gelo, e super desgastada, e pensava, gente, tem que ter uma solução para isso, tem que ter um jeito diferente de fazer essas coisas. Enfim, foi, eu fui amadurecendo em camadas, né? A virada para mim foi quando eu realmente busquei me especializar mais em coluna, porque era o que mais aparecia no meu consultório, paciente de coluna, e a maior virada foi realmente no método Mackenzie, porque aí eu vi algo que dá resposta, algo que resolve o problema do paciente, e ensina ele o que fazer com aquilo, né? Então foi bem diferente, assim, essa virada, assim. O que é diferente nesse início? Se você tivesse conhecimento que você tem hoje, quais desses empregos você não entraria? Como que você faria para parar de enxugar gelo, ajuda as pessoas que estão aqui? Eu pensaria, foi mais ou menos o que eu fiz, eu pensaria, assim, aonde é que eu posso ser mais útil, mais eficiente, e, sabe, assim, crescer mais, né? Então eu pensaria isso. Por quê? Essa coisa da fisioterapia, fisioterapia é um campo muito amplo e que vai crescer muito, muito, muito. Por quê? Porque a população está envelhecendo, as estatísticas, os estudos, a epidemiologia mostra que o Brasil vai envelhecer em 20 anos, o que a Europa demorou 120 anos para envelhecer. Sério? É. Procura um relatório que chama Tsunami, é o mais completo relatório sobre a América Latina, o envelhecimento na América Latina. Eles estão falando muito sobre a geração prateada, sobre a importância, o que essas pessoas estão buscando, essas pessoas, elas não querem envelhecer como a geração antiga envelhecia, de envelhecer para ficar mais estático, mais parado, mais dependente. Essa geração nova quer envelhecer bem, atuando, eles estão fazendo outros cursos superiores, eles estão empreendendo, eles cuidam da família, eles são provedores. É totalmente diferente, a gente tem que olhar para isso. E o fisioterapeuta, hoje em dia, tem que olhar para isso, porque se o médico, é a pessoa que salva vidas, o fisioterapeuta é a pessoa que devolve vitalidade à pessoa. Totalmente. E salva coluna, no seu caso. Coluna, enfim, só no meu caso, só coluna, mas veja, quantas outras áreas tem? porque a pessoa não faz nada, né? Não faz nada. O médico não faz nada. O que você faz? O que você acha sobre isso? Aliás, quando eu tenho um grupo de alunos que são fisioterapeutas ou outras profissões, eles acham, tipo, o psicólogo, em relação ao psiquiatra, eles acham que eles são desvalorizados, de que a profissão que a gente paciente está disposta a pagar mais é que é uma profissão desvalorizada. Se você pensasse assim, que eu já sei que você não pensa, você não estaria onde você está com o faturamento triplicado tão rápido. O que você pode dar de dica para essas pessoas que estão nessa, com esse pensamento que ela atrapalha muito? Eu penso que isso aí é uma coisa de uma profissão recente. A fisioterapia é uma profissão muito nova, oficialmente estabelecida, ela é nova. Mas eu acho que existe uma falta que é o aprofundamento técnico. A pessoa tem que estudar. A pessoa, o fisioterapeuta ou profissional da saúde, gente, não tem como não saber inglês. Não tem como não estudar. E a gente, muitas vezes, a gente se julga menos porque, às vezes, de fato, a gente é. Desculpa a sinceridade, mas eu me senti assim naquele momento eu era mesmo. E o que eu fui fazer? Estudar? Me expor a ambientes onde eu podia dividir as minhas dúvidas com os meus colegas, onde eu podia estudar mais, onde eu podia me qualificar, onde eu podia verificar onde eu estou errando e começar a ter o raciocínio clínico, começar a basear a minha prática em evidências, começar a ter uma conduta uma conduta mais pautada na ciência e também mais pautada no que funciona. Então, por exemplo, me frustrava muito o paciente melhorar, um paciente X melhorar e o outro com a mesma patologia não melhorar. eu não entendi o porquê disso. E eu trabalhei com métodos muito bons antes desse que eu trabalho hoje, mas eles não tinham tanta literatura científica para embasar como hoje eu tenho nesse método que eu trabalho. Então, eu acho que isso, sim, é um diferencial. Claro que tem bons e maus profissionais em todas as áreas. Todas. Mas eu acho que uma coisa importante é assim, você tem que encontrar os seus pares para discutir, para você poder dizer onde você está com dificuldade e você receber orientações. Então, o fato de você saber inglês e você ter um método que no mundo inteiro as pessoas têm noção e trabalham com a mesma ficha de avaliação na ordem você tem como discutir com essas pessoas. Tanto que uma coisa que eu quero dividir com você é que depois desses meses de faturamento aumentado, triplicado, eu voltei a poder investir e projetar um sonho que eu tenho que é de fazer um curso que é o nível mais elevado na minha área onde eu tenho que ficar três, quatro meses fora do país para estudar para ser orientada por profissionais que vão ver eu atuando e vão me ajudar vão me corrigir entendeu? Então, a gente precisa disso sabe? E se não fosse o consultório high ticket esse era um sonho que estava lá no fundinho da minha gaveta entendeu? E agora ele está bem mais perto do que antes bem mais perto cara que incrível parabéns estou emocionada você fora esse sonho muito parabéns você merece muito você sentiu alguma mudança desde que você triplicou no seu faturamento alguma coisa que você fala cara isso eu estou podendo fazer agora em relação a sua família em relação enfim alguma coisa que porque as pessoas também têm muito medo né de ah eu não quero ser família eu não quero dinheiro não preciso de tanto dinheiro assim o que que você acha sobre isso o que que você viu assim materializar na sua vida também então Nanda eu vejo que eu estou passando por uma transição de mentalidade porque na verdade assim eu não eu acho que quando uma pessoa cresce uma pessoa da sua profissão da sua área quando ela cresce ela é bom para todo mundo é bom para quem está perto para quem né no entorno é bom para os pacientes que vão ter mais atenção vão ter mais qualidade né que vão melhorar porque a gente eu vejo que você lida com profissionais muito generosos eles têm dificuldade de e se incluir né nos ganhos porque eles doam tanto e vão adoecendo literalmente né de tanto doar e o que que eu noto assim é bom para todo mundo é bom para a família é bom para você realizar seus sonhos eu digo para você que eu estou numa transição que eu ainda estou me sentindo sobrecarregada justamente porque eu ainda não tenho confiança entendeu que veio para ficar então eu acho que é meio que assim é um problema meu é o medo de que foi só o momento em que não vai ficar só que você não consegue desver e desaprender o que você já aprendeu pode ficar sim mas eu estou sendo sincera assim mas ao mesmo tempo é maravilhoso muita gente fala isso também eu entendo eu senti isso quando eu criei o curso mas a gente está gerando todo o resultado mas que mais será que foi só uma pessoa eu não sabia também no início do ano né eu não sabia tem um ano também eu entendo exatamente o que você está falando mas veio para ficar pode ficar tranquila eu já te falo porque já teve aí gente que implementou o método antes de você e vai multiplicando então é o começo sim sim e assim cara eu sonho muito alto eu tenho planos assim de desenvolver por exemplo a minha metodologia hoje que eu aplico dentro dos meus tratamentos eu tenho planos de treinar outras pessoas para ajudar nesse sentido eu tenho planos de ter uma escola quase que se eu pudesse ter uma escola mas não seria uma escola algo que os pacientes possam seguir esse aprendizado seguir esse conhecimento desse cuidado com o corpo porque a gente sabe a gente lembra quando dói mas não precisa ser assim você pode ter o cuidado continuado você pode aplicar a coisa então graças ao que hoje você me ajudou a construir o seu método me ajudou a construir eu estou podendo viabilizar esses projetos que movem entende a minha a minha vida assim que é levar isso para mais gente que é tirar as pessoas das sequelas da falta de movimento das sequelas de problemas de coluna que ainda tem muito e é ter uma longevidade sadia eu falo que a gente vai ter o clube do 100 do centenário caramba tem mais exatamente como é que você se organizou para ver o evento que você já sabe aquecimento não sei o que você falou agora achei bem legal e as aulas com a sua rotina do consultório tudo você demorou quanto tempo para concluir as aulas do curso e como é que você se organizou para ver o aquecimento e as aulas da semana eu fazia durante a minha ginástica do meu exercício físico botava lá no áudio escutava eu cozinhava porque é uma coisa que eu faço questão eu gosto eu cozinho para mim para o meu marido aí eu ficava cozinhando e ouvindo a Nanda e assim foi bem tranquilo porque o curso é muito prático então e para depois também do curso eu adquiri no final do ano passado mas no final do ano passado eu não consegui aí quando eu não eu consegui fazer eu consegui fechar a parte dos super comprometidos eu fiz também o intensivo e eu só comecei de fato a aplicar tudo direitinho em janeiro eu me programei para isso então eu falei em janeiro que eu vou começar e foi assim começar e dar resultado não teve uma sabe assim um tempo assim o negócio foi muito foi uma engrenagem que eu encaixei muito rápido sabe no jeito de funcionar aí treinei a equipe outra dica muito impressionante assim muito boa é ter duas pessoas na equipe que me ajudam que foram treinadas também dentro da metodologia que você coloca então lá dentro a gente elas assistiram elas colocaram em práticas elas agregaram então foi muito legal e assim o que mais eu acho que a organização a organização ter tempo para fazer essa organização é um cuidado que a gente tem com o nosso negócio a gente fala tanto sobre saúde de cuidado com os outros é um cuidado com o negócio em si tanto que esse cuidado ele precisa ser revisado de tempos em tempos né então eu vejo que tem coisas que eu ainda preciso melhorar eu vejo que tem coisas que eu preciso aprender que eu não sei né toda essa parte contábil por exemplo é uma coisa que deixa a gente da saúde biológica de cabelo em pé você já viu o bônus que a gente colocou sim eu precisei ir lá assistir aquele bônus né eu estou antecipando aqui algumas surpresas mas a gente sempre coloca os bônus quando a gente vê que vocês estão com alguma dificuldade com algo a mais que tenha a ver lógico com o método né que a gente possa ajudar e tem um profissional que a gente confie aí a gente coloca como bônus agora vai ter uma outra advogada aliás já antecipando se prepare legal que legal muito bom muito bom se prepare e deixa eu ver se eu esqueci alguma pergunta que isso para o meu time não me matar você já falou a maioria disso você também já falou o termo high ticket deixei eu aqui para o final tem uma coisa que enquanto você vê aí que não sei assim se para a maioria das pessoas é assim mas para mim foi um alívio tão grande que eu acho que foi até no pré-curso ouvir assim que cara eu posso ser careta à vontade teve uma que ficou brava que eu falei nossa não eu amei eu falei assim gente eu sou uma pessoa básica eu sou uma pessoa que gosta da coisa assim sabe minhas roupas duram uma eternidade então eu não quero perder tempo com isso não é nossa isso para mim foi assim libertador que bom ganhei licença poética da Nanda para ficar tranquilamente claro assim polêmico ninguém está falando com cheiro de naftalina para trabalhar mas lógico mas eu acho que realmente é uma coisa que tira o foco da questão da estética no mau sentido a gente tem que ser a gente tem que ter uma aparência eu penso minimamente agradável não tão não tão chamativa chamativa e nem tão vamos dizer assim aquela cara de olheira que às vezes quando a gente está cansada da gente quando não se cuida isso realmente faz diferença você está com um visual nesse sentido mas parou por aí sabe é o essencial mesmo e a coisa mais clean então foi muito libertador Paulo para mim todo mundo usaria uma camisa social branca todo dia sei lá uma calça social de cores escuras sabe e é isso porque perde-se tanto tempo com isso agora está na época dos congressos é uma loucura uma loucura a gente levando cara para filmar com o vídeo achando que isso não atrai a gente o paciente a gente até estranhou né aquelas coisas muito espalha a coisa a gente até acha o que está acontecendo aqui porque ninguém é não exatamente assim essa parte ela eu respeito tem gente curte por natureza exatamente o jeito da pessoa mas realmente assim para a gente que tem assim tanta coisa para pensar você poder ser minimalista você poder ter esse sabe essa coisa mais tranquila bem mais tranquilo para mim sem dúvida não e o pior é que eu falando isso tudo sou uma pessoa que adora o maximalismo que curto super adoro o modo acho incrível mas não é uma coisa que reflete na minha maneira de trabalhar porque o meu o meu trabalho é um ambiente careta você foi né e quando eu era advogada também então essa é a distinção que eu faço gente não é que eu não gosto eu acho lindo mas tem ambientes ambientes eu não apareceria aqui cheia de glitter né cheia de sei lá taiteia não faz muito sentido mas sim olha eu acho que eu te fiz todas as perguntas ah faltou uma só qual módulo que mais te ajudou e como ficou a sua agenda questão das remarcações era isso que eu queria saber ou aula que mais te ajudou teve alguma coisa que te marcou talvez a aula pra mim a aula mais importante é é que assim tudo é muito encadeado né tudo é muito amarrado então a parte prática de colocar as coisas em prática é muito são muito boas mas a aula de mindset a aula da mentalidade olha que eu não ia colocar gente sempre me impressiona que bom a aula de mentalidade bom a gente é muito a gente é muito sequelado de cabeça sobre a questão do dinheiro cara pra falar a verdade a gente é muito mal orientado mal informado a gente a gente tem um nojinho de dinheiro sabe muitas vezes de falar sobre o assunto é um assunto tabu essa coisa essa coisa do faturar mais é antipático entende então é muito estranho isso é muito estranho e assim a gente é eu faço trabalho voluntário desde que eu me entendo por gente eu era criança fazer trabalho voluntário e não precisa ser uma coisa ou outra é um erro a gente achar que precisa ser sabe até porque como que eu vou criar uma escola de movimento pra ajudar as pessoas a terem melhor qualidade de vida se eu não tiver dinheiro se eu não puder contratar as pessoas que sabem fazer algo que eu não sei que são especialistas em outras coisas que eu não tenho como saber construir a escola é arquiteto entendi como que eu faço as coisas meus sonhos que não são pra mim necessariamente que vão ajudar as pessoas a comunidade como que eu vou fazer tudo isso se não tiver dinheiro então eu acho que isso aí é algo que não muito sério por isso o primeiro o primeiro módulo por causa disso exatamente preciso quebrar esse porquinho exatamente e agenda tem muita gente que reclama muito essa última pergunta de remarcação agenda falta você sentiu que isso melhorou com script ou teve algum outro isso melhorou bastante porque a gente já deixa depois do plano pronto a pessoa tá de acordo a pessoa foi lá acertou o plano a gente já programa todas as consultas e aí a gente já deixa isso pré-organizado mas ainda temos que melhorar no esquisito tá mas já melhorou muito hoje já é exceção e antes era quase que regra exceção que falta ou remarca os dois era exceção a questão a questão de desmarcar ou pedir pra remarcar ou desmarcar de última hora entende esses dias a minha assistente falou exatamente isso doutora olha que interessante né porque teve um dia aconteceu parece que várias pessoas no mesmo dia parece que dá é uma onda né quando desmarcam parece que todo mundo sai desmarcando aí ela falou nossa doutora há muito tempo né que a gente não tinha isso então foi bem interessante né foi bem bacana isso então comprometimento é outro né bem diferente comparado com antes porque antes era tudo muito solto né a pessoa vinha na consulta e imagina se você tá com dor você tem urgência você quer pra ontem aí eles me deixam loucos aí você começou a dar uma melhoradinha você já acha que tá sarado não precisa mais não aí vai resolver outros problemas mais urgentes só que o problema ele só tá amenizado que é o que eu preciso pra te colocar na outra fase de tratamento a gente e se isso não tinha um plano não tinha um plano pra isso eu até explicava mas a pessoa não entende a pessoa tá sentindo dor ela tem urgência se ela não tá sentindo ela já sarou não tem mais e fala bem de mim aquela fisioterapeuta me ajudou melhorei tão rápido só que às vezes aí passa um tempo e volta entende por quê? porque as coisas tem um ciclo a gente não consegue ensinar coisas de uma fase 3 ou 4 pra um paciente que tá recém numa fase 1 ou 2 você precisa tá mais tranquilo sem dor pra você aprender então isso ajudou muito Nando muito mesmo que bom muito feliz tem mais alguma coisa que você queira dar de recado aqui pra quem tá participando pra quem tá assistindo quem tá começando quem tem medo acha que não vai conseguir olha é o que eu falei no início eu penso que essa essa metodologia realmente funciona é uma metodologia muito séria pautada em muita experiência e da Nanda e de outras pessoas eu sou um exemplo disso sem dúvida alguma e eu gostaria de dizer que além disso tudo o suporte dessa equipe é algo impressionante eu tive um problema aí muito crítico e foi assim um suporte essencial pra poder contornar a situação a gente a gente a gente que lida com pessoas a gente tem essas situações que às vezes a gente não sabe lidar né a gente não espera e foi imprescindível então se tem mais uma coisa que dá pra gente dizer né que a gente não pode deixar você Letícia Gabriel e todos da equipe são incríveis assim dão muito apoio e ajudam a gente demais obrigada eles vão amar o que você falou justamente da equipe obrigada queria agradecer muito o seu tempo se você precisar conta com a gente fica tranquila que é o começo não fica ansiosa você não consegue mais desver o que você aprendeu vai dar tudo certo e se precisar tá de mais alguma coisa já sabe entra em contato com a gente tá obrigada viu nada até mais beijo obrigada você pelo seu tempo até mais beijo